Começava, antes de mais, por perguntar que local é este onde estamos e que atraia milhares e milhares de fiéis todos os anos. Aqui este local, concretamente, é a cripta de São Bento, que está este ano a celebrar 25 anos. Por isso é que temos aqui atrás também esta exposição de algumas fotografias, um pouquinho da história desta construção, que este ano celebra 25 anos e que tem esta construção moderna, baseada no betão, no ferro e na madeira, nesses materiais também modernos, mais visíveis, e que foi criada para congregar aqui os peregrinos nas grandes romarias, que celebrámos e também em todos os domingos, que podemos dizer que cada domingo é uma grande romaria em São Bento da Porta Aberta. Exatamente. E, no geral, este local, o São Bento da Porta Aberta, um bocadinho a história e a importância que tem para esta região e também em termos religiosos, não é? Sei que, claro, este São Bento da Porta Aberta, este Santuário de São Bento, já marcou a história deste domínio e do país todo. E também aqui ocorrem muitos peregrinos também do estrangeiro, espanhóis, muitos irmãos nossos espanhóis, que vêm aqui também a São Bento da Porta Aberta. É um santo, como diz o povo, de muita devoção, a quem os peregrinos têm uma devoção imensa, que vêm aqui para rezar, para pedir a cura de alguma doença, de modo muito particular, que vêm para rezar mais do que pelos próprios, rezar pelos outros, como a família, como os amigos, como alguém que está doente ou passar por dificuldades também a nível da doença. Então, vêm aqui rezar. Vêm para celebrar a vida também na Eucaristia, nas Eucaristias, que aqui celebramos muitas, e também num outro grande sacramento que aqui acolhemos e celebramos, que é o sacramento da confissão, da reconciliação. Só no ano passado, em 2023, acolhemos aqui, celebramos 6.700, perto, à volta 6.800 penitentes, podemos dizer, que acolhemos, que celebramos o sacramento da confissão. Sim. E apesar disto ser um local que todos os dias tem visitantes e peregrinos, quais é que são os principais, se calhar, locais e momentos de destaque ao longo do ano? Começo daqui um pouco, daqui a uns dias começa a primeira grande romaria, que é a romaria em que celebramos também o dia do trânsito ou da morte de São Dento. Como é conhecido mais o trânsito de São Dento? Trânsito porque é a passagem desta vida para a eternidade. E então é a primeira grande romaria, que podemos dizer que abre, que abre o tempo das romarias e das grandes pregrinações daqui a este santuário. Este ano, esta romaria, esta primeira romaria, que já temos confirmado, terá a presença do Dom José, a presidita amanhã à Eucaristia, às 11 horas do dia 21 de março, este ano também, com certeza, que marcadamente eucarística, porque estamos a celebrar e a prepararmos-nos para o Congresso Eucarístico Nacional, que vamos celebrar, como sabem, em 31 de maio a 2 de junho deste ano. E então, com certeza, que esta romaria, a primeira romaria da São Dento da Porta Averte, também terá muito essa marca eucarística. Mas é, podemos dizer, a romaria que abre as outras romarias e que celebramos, então, como disse, a morte, o trânsito de São Dento, a passagem para a eternidade, desta vida para a eternidade. Depois, a segunda grande romaria, a romaria do dia 11 de julho, celebramos nessa romaria o dia da proclamação de São Dento Padroeiro da Europa. Por isso, aquelas bandeiras lá em cima, também, a celebrarmos. E essa romaria já é também uma grande romaria, já estamos no verão. Apesar de, quando acontece a semana, a semana tem sempre menos peregrinos, mas já é a segunda grande romaria também que temos aqui. Mas podemos dizer que, a partir de março, todos os domingos, são romarias. Aqui, todos os domingos, são grandes romarias. E, muitas vezes, mesmo durante o ano, há domingos que ultrapassam as próprias romarias, com o número de peregrinos, claro, que ultrapassam as outras romarias. O verão, o domingo, os fins de semana, depois, com certeza, que se nota uma grande diferença e da fluência de peregrinos. Sim, depois temos a terceira em agosto, que será, se calhar, ainda maior. Depois, em agosto, também, essa é a maior de todas. E essa romaria, podemos dizer, que foi o povo que a fez, os peregrinos que a foram fazendo, não é? Em agosto. Os imigrantes, de modo muito especial, os imigrantes, noutros tempos. E, agora, também, continuam a ser uma grande marca e presença, também, aqui, no São Bento da Porta Aberta. Essa romaria, que vai de 10 a 15 de agosto, são os grandes dias da romaria. O 12 e o 13, também, são sempre mais concorridos, e mais vividos, e com mais celebrações. Termina no dia 15, dia da Nossa Senhora da Abadia, ou, melhor, a Senhora da Assunção, que, também, é sempre um dia, também, grande. 10 a 15 de agosto. Mas, interessante, é que, depois, do 15 de agosto, ao final de agosto, a 31 de agosto, são, todos os dias, grandes romarias, porque os imigrantes já estão de partida, muita gente já está de partida, chegaram de férias, agora estão a partir de férias, e, antes de partir, vêm ao São Bento. Por isso, todos os dias, 15 ao final de agosto, são os dias maiores. Sim. Quais é que são, se calhar, os principais momentos, destaque, de cada uma destas três romarias? A de março, a de julho e a de agosto? Sempre a celebração, a Eucaristia, sempre a celebração da Eucaristia, sonizadas, etc. Agora, em março, é, podemos dizer, centra-se aí, na celebração da Eucaristia, na celebração, no cumprimento das promessas, dos priorinos, na celebração do acolhimento. É aí. Em julho, também, também são as celebrações, o acolhimento e as celebrações. Em agosto, já há diversas atividades. Em julho, já temos a procissão, uma procissão no final da Eucaristia, temos uma procissão ao Cruzeiro, lá abaixo, de São Bento. Em agosto, temos várias, várias atividades. Logo do início, no dia 10, geralmente, é celebrada, é o dia das crianças. As crianças aqui da zona, que são convidadas antes para fazerem, todos os anos têm uma atividade em ATL para celebrar ou os queijados, ou as medalhas, ou os cravos. Sempre há atividades que se vão propondo lá os ATLs. E o dia 10 de agosto, é o dia em que se acolhem essas crianças, com atividades. Fala-se da história de São Bento. Vai-se criando, também, nelas, esse amor a esse santuário, ao São Bento da Porta Aberta. Depois, os outros dias, são dias de acolhimento, de celebração. No dia 12, é marcado, também, pelas celebrações diversas, e, à noite, temos a procissão de velas. É marcado, também, com muita gente, sempre, nessa procissão de velas, no dia 12, uma grande procissão de velas, também, com a presença de centenas de pessoas, aqui, que celebram nessa noite, e que depois ficam, durante a noite, ficam aqui, nas rusgas das concertinas, nos cantares ao desafio, nos cantares do folclore. É o povo que faz a festa. É o povo que faz essa festa. E, quando as festas são feitas pelo povo, que saem na espontaneidade, que saem na alegria de viver, de estar juntos, a festa é muito maior. Não são festas que se fazem, são eles que fazem, espontaneamente, também, e manifestam esse amor a São Bento, também, nessas cantigas. O dia 13 é o dia central, desses cinco dias, também, é marcado pelas celebrações, sempre, também, pela grande procissão, também, que se celebra aqui, nesse dia, pela exposição da relíquia de São Bento, e o ósculo, agora, mais a veneração, diante da relíquia de São Bento, também. É, sobretudo, aí, que também, que também, que também se passa esse grande dia, sempre um dia de muitas confissões, de acolhimento, de celebração do sacramento da confissão, a tantos peregrinos, estão vários sacerdotes, nesses dias, aqui, também, para acolher na confissão. e, depois, também, por essa parte mais festiva, exterior, que o povo vai fazendo, também, aí, com as bandas de música, que temos sempre aqui, as bandas de música, que são uma atração, também, muito grande, lá em cima, naquele anfiteatro, do parque, também. pelo fogo de artifício, que também, nesses dias, 12 e 13, também, aqui, é estourado, não é? Esse fogo de artifício, que também traz muitos peregrinos, e muita gente, e muitos rumeiros, também, podemos dizer, nesse dia rumeiros, porque vem celebrar a Romaria, os rumeiros que vêm, que ficam, e que celebram, que partilham franeiros, que vivem a alegria, da fé, e a alegria de estar juntos, a alegria de viver, a festa. Sim. Pergunta, a ver este ano, no ano que lá estava, aí, a ver o congresso, e pós-JMJ, e tudo mais, há alguma diferença, novidade, nestas celebrações, ou mantém-se, digamos assim, a tradição interna? O São Bento, o ano passado, também, celebrou, e acolheu, aqui, muitos jovens, da JMJ, da Jornada Mundial de Juventude, e o São Bento, também teve, 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 acolheu, não só os, os que estavam aqui, que foram cá acolhidos, também, mesmo aqui, numa casa, aqui de São Bento, jovens que vieram da França, que foram aqui acolhidos, etc., mas também, de outros lugares, onde estavam outros jovens, vieram aqui a São Bento. São Bento foi, um lugar, de acolhimento, e de visita, de vários grupos de jovens, das pré-jornadas, que vieram aqui, e pós-jornadas, também, depois passaram por cá. e claro, que essas marcas ficaram, e eu creio, e eu espero, que os jovens, também, não tenham sido jovens, só nessas, e não, alguns, com certeza, foram jovens, só nessas alturas, depois esquecem-me um bocadinho, mas, essas marcas, esse fermento, essa alegria, de viver as jornadas, com certeza, não foi em vão, e ficou aí a grande marca. Do congresso eucarístico, que acontece, só acontece já em meio, por isso, a Romaria, já são pós-congresso, Sim, só vem esta primeira de março. Esta primeira, esta primeira, acontece neste tempo de preparação. Nós aqui, já há algum tempo, há algum tempo atrás, também, todos os domingos, das nove, até às cinco horas da tarde, na Capela das Confissões, também, colocamos lá, o Santíssimo, em exposição. Temos o Santíssimo, sempre exposto, e já, e notamos, que já muitos peregrinos, vêm cá, celebram, passam por lá, para reconciliar-se, e para se colocar, diante do Santíssimo, em oração. E temos essa, essa marca, também, deste tempo, que depois vai continuar, mesmo pós, o Congresso Eucarístico, vai continuar, esse tempo de adoração. Em São Bento, vamos celebrar, esse tempo de adoração, a nível, a nível, a nível, a cipestal, um dos pontos, da adoração, de 24 horas, contínuas, em oração, e adoração, também, vai passar, aqui, por São Bento, e, as celebrações, vão estar, vamos sempre, tentar, realçar, marcar, e marcar, a Eucaristia, e o mistério eucarístico. Exato. Que importância, é que tem estes, estes maiores momentos, digamos assim, para, para o São Bento, da Porta Aberta, mas também, se calhar, para as pessoas, que vivem na região, e que estão habituadas, a viver este dia a dia. Claro que o São Bento, é uma marca grande, não é só para a religião, mas é muito mais, para os passos, isto tudo, por aí fora, não é? Claro que, o São Bento, e há dias, até vi uma notícia, que, a nível paroquial, o número de, de cristãos, e de participantes, da Eucaristia, que foi diminuindo, enquanto, nos santuários, nos notou, essa, essa diminuição, pelo contrário, até se, até aumentou, tem aumentado, um bocadinho. Claro que, o ser cristão, não é apenas, ser cristão, de santuário, nem é ser cristão, uma vez por ano, quando se vai a um santuário. Ser cristão, implica ser, todos os dias, não é? Então, o São Bento, também tem que ter, essa missão, de acolher, quem chega, de acolher bem, de celebrar, de celebrar bem, de tentar celebrar, o melhor possível, com os peregrinos, que chegam, para que eles, animados e fortalecidos, pela celebração, por este encontro, possam sair, comprometidos, nas suas comunidades. Então, tem essa missão, o São Bento, também tem essa missão, de acolher, de celebrar, e de enviar. Claro. porque ser cristão, implica viver a sua fé, e a sua marca de cristão, todos os dias, e de modo particular, isso vive-se, no concreto, de uma comunidade, no concreto, de uma família, no concreto, de uma sociedade, de um trabalho, e você, não é? então, os peregrinos que chegam, acolhidos, para celebrar, para se comprometer, em envio, em missão. Exato, deve ser com essa visão, e com esse sentimento, que as pessoas também participam, neste momento. Sim, gostaríamos que fosse, gostaríamos que fosse, que fosse essa, essa, essa grande marca, se darmos três, três grandes momentos, acolher, celebrar, enviar para o compromisso. Sim, e para mesmo, para terminar, para além, já falávamos de várias, mas para além destes três momentos, há sim, algum outro grande momento, que seja importante destacar? Aqui do São Bento, sim, todos os momentos do São Bento, são, são grandes. Há aqui também um grande momento, tem uma grande marca, aqui do santuário, que são as promessas. E há muitas promessas, e as pessoas vêm cá, cumprem muitas promessas mesmo. E em hora de dor, em hora de aflição, prometem, prometem tudo. Prometemos tudo, prometemos tudo. E às vezes até prometemos, exageradamente, coisas que às vezes, quase é impossível cumprir. De facto, Deus, não quer grande sacrifício, que é um coração convertido e contrito. Mas também esses gestos, e cada um sabe, e cada um sabe também, esses gestos, são prova de amor, são prova de fé, são prova de sacrifício. Às vezes, olhamos e dizemos, para quê? Mas eles é que sabem, e temos que aceitar, e temos que acolher. e se pudermos ajudar, e esclarecer um bocadinho também, e até fazer a permuta, ou mutação da sua promessa, às vezes temos que fazer, isto tem que ser feito na confissão, no sacramento da confissão, muitas vezes acontece que fazemos. Eu prometi vir a fazer uma promessa de joelhos, fazer cinco voltas de joelhos, mal a pé, é se consegues andar e vais fazer de joelhos? Não podes? Ah, mas depois não fica cumprida a promessa. Então isso tem que ser comutado, não é? Depois no sacramento da confissão. Mas aqui, o sambiente é lugar de cumprimento, de muitas promessas, de muito sacrifício, de muito sacrifício, de algum sangue, de alguma dor, mas tudo com a marca do amor, e da gratidão, e da gratidão, do reconhecimento desse amor. E a fé, vivida também aí, vivida também aí, no respeito, na compreensão, pelas opções das pessoas. Temos que aceitar, temos que procurar elucidar, esclarecer, iluminar o sentido também da dor, do sofrimento, mas também temos que acolher, temos que aceitar. E olhar para ali, quanta dor, e quanto amor, e quanto amor. Muito obrigada. De nada, obrigado.